Como Coração Sem o Amor Como Verão Sem o Calor Assim Fui Eu Como Uma Noite Sem Luar Como Uma Criança Sem a Mãe Como Uma Onda Sem o Mar Assim Fui Eu Como Jardineiro Sem a Flor Como Um Remédio Sem a Dor Assim Fui Eu Como Uma Sombra Sem a Luz Como A Salvação Sem Meu Jesus Como O Cego Que O Dia Lhe Conduz Assim Fui Eu Assim Fui Eu Vida Dura Sem Jesus Hoje Sou Felicidade Vivo A Realidade Hoje Deus Cuida De Mim Assim Fui Eu Sem Conhecer Jesus Hoje Sei Que Sou Amado Vivo Longe Do Pecado Hoje Eu Vivo Assim Como Um Jardineiro Sem a Flor Como Um Remédio Sem a Dor Assim Fui Eu Existindo Jesus Como Uma Sombra Sem a Luz Como Uma Sombra Sem a Luz Como Uma Sombra Sem a Luz Assim fui eu Assim fui eu Sem conhecer Jesus Hoje sou felicidade Vivo a realidade Hoje Deus cuida de mim Assim fui eu Sem conhecer Jesus Hoje sei que sou amado Vivo longe do pecado Hoje eu vivo assim Hoje eu vivo assim Vivo longe do pecado